Eu vou te falar 5 coisas que você deve fazer imediatamente pra melhorar a qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka. Nesse canal eu trago diversas dicas pra você criar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você utiliza câmeras profissionais, semiprofissional ou até mesmo se você grava os seus vídeos utilizando apenas o seu celular. Então já vai deixando o seu like. Se ainda não se inscreveu, clica no botão inscreva-se e vamos pro conteúdo. Então eu vou te falar 5 coisas que você pode fazer agora, imediatamente que vai melhorar a qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Não importa se é vídeos pra Instagram, se é pra YouTube se é vídeo de conteúdo pra aulas, pra curso online. Não importa o tipo do vídeo. Essas dicas vão servir pra todos os vídeos que você precisar gravar, que você for gravar, não importando a sua área. E a qualidade é um ponto fundamental, principalmente nos dias de hoje. Porque todo mundo tá fazendo vídeo e se você tiver uma qualidade superior, com certeza você vai se destacar entre os seus concorrentes, entre essa multidão que tá fazendo vídeo hoje em dia. Vídeo de conteúdo, vídeo de qualquer tipo, tá bem em alta. Então a gente precisa ter mais qualidade nos nossos vídeos. Então se a gente quer realmente aparecer, se destacar no meio desse monte de vídeo que tá aparecendo aí todos os dias. Então a primeira coisa que você deve fazer pra melhorar os seus vídeos é ter uma boa iluminação, tá? Eu não tô falando de equipamentos caros, nada do tipo. É você prestar atenção, saber o que você tá fazendo com a luz pra assim trazer mais qualidade pros seus vídeos, né? Por exemplo, se você tá gravando numa sala, num ambiente, utiliza a luz de teto, tá? Essa é horrível pra gravar vídeos, tá? Uma que ela é bem distante, tá? Fica muito longe de você. Outra que normalmente não é uma luz muito forte, né? Que tem ali uma claridade, uma iluminação boa. E terceiro ponto, que uma luz fica muito vertical, né? Muito acima da sua cabeça, criando sombras, né? Principalmente embaixo dos olhos, que não fica legal num vídeo. Então é isso que você tem que prestar atenção na hora de gravar os seus vídeos. Prefira uma iluminação que venha na sua diagonal, tá? Ou então de frente, tá? Preferencialmente na diagonal, tá? Se você tiver um softbox, por exemplo, que nem eu tô utilizando aqui, ó. Ele fica a 45 graus, né? Da minha câmera. Minha câmera tá bem aqui na frente. O softbox tá bem aqui, ó. Nessa diagonal aqui, um pouco acima da minha cabeça, tá? Então ele cria uma luz de um lado do rosto, Deixando um pouco de sombra do outro lado, tá? Isso deixa um aspecto mais bonito, né? Que o cinema também usa essa regra. Então, por isso que deixa os seus vídeos com mais qualidade se você fizer dessa maneira. Ou então, se você não tem softbox, não quer gastar agora luz natural, tá? Luz do sol mesmo. Só que não diretamente, né? Não ir lá fora, fazer um vídeo lá fora. Mas sim utilizar, ficar de frente pra uma janela, ficar de lado pra uma janela que tem uma abertura grande, Que entre luz natural ali, também vai trazer muito mais qualidade pros seus vídeos de conteúdo. Então, primeiro ponto, utilize sempre uma boa iluminação, um posicionamento bom pra sua iluminação. Segunda coisa que vai melhorar com certeza a qualidade dos seus vídeos é um bom áudio, tá? Também não tô falando de equipamentos caros, nada disso. Mas muita gente, né? Quando vai gravar vídeo, né? Por exemplo, vai utilizar o celular pra gravar, Simplesmente pega o celular, coloca ali, começa a falar, né? Dá o rec e começa a falar. Sem utilizar nenhum tipo de microfone externo. A qualidade do microfone embutido no celular, né? Ou na câmera, é muito ruim, né? Ele pega muito som ambiente, ruídos do ambiente, A sua voz fica distante, fica com eco. Então, não utilize o microfone direto da câmera. E o que eu sempre indico é utilizar, né? Um microfone de lapela, tá? Porque o custo-benefício é bem melhor, né? Uma lapela, você encontra aí R$100, R$120, Uma que já vai resolver e trazer muita qualidade pros seus vídeos, tá? Vou te mostrar a diferença, então, de gravar com o áudio diretamente na câmera, né? O microfone embutido da câmera, do celular e com a lapela. Esse áudio que você tá ouvindo agora é o áudio direto da câmera, tá? O que tem embutido na câmera. Perceba como é bem pior a qualidade. E agora é o áudio da lapela, tá? Essa lapela que eu tô utilizando aqui e tá presa na minha gola. Esse é o áudio da lapela. Então, olha só como melhora muito a qualidade do vídeo, né? Porque o vídeo não é só feito de imagem, né? É feito de áudio também. Então, use microfone de lapela, tá? É a minha indicação pra deixar os seus vídeos com muito mais qualidade. Terceiro ponto que ninguém presta muita atenção é o enquadramento, tá? O enquadramento também faz muita diferença na qualidade final do seu vídeo, né? Deixar ele mais profissional, realmente, é ter um bom enquadramento, tá? O enquadramento é o que vai aparecer na cena, né? Na sua imagem, tá? Um bom enquadramento, de regra geral, tá? Acima da cabeça, que é o teto, né? Que a gente chama de três a quatro dedos, tá? Olha só. Três a quatro dedos acima da cabeça. A lateral, né? Se você tiver posicionado no centro, já vai fechar, né? Por conta desse ajuste no teto. Já vai fechar e mostrar, realmente, o que precisa ser mostrado, tá? Então, por exemplo, aqui do meu lado tem um tripé, tá? Tem uma porta, aqui tem uma iluminação. Eu não quero mostrar nada disso. Então, eu ajusto o meu enquadramento pra não aparecer esse tipo de coisa e aparecer, realmente, o que importa pro meu vídeo. Então, você deve fazer isso também, tá? Mostrar, realmente, o que importa, fazendo um bom enquadramento, tá? Não deixar muito teto. Então, eu vou mostrar um pouquinho a diferença entre ter um bom enquadramento e um enquadramento, né, ruim, com muito teto, mostrando coisas que não deve. Só um minuto. Então, olha só, né? Abri a lente da câmera, tá? Olha só o tanto de coisa que aparece aqui, ó. O tripé que eu falei, é o pedaço da porta, uma iluminação aqui, a minha bancada aqui, ó, cheio de coisa. Então, não é interessante. E olha só o tanto de teto que tem aqui. Parece que eu tô afundado na minha cena. Então, não é interessante você gravar dessa forma. Posicione corretamente, né, o seu tripé ou o apoio que você vai deixar o celular, que você vai deixar a câmera, tá? E faça um bom enquadramento. No celular, se você grava sozinho, tá? Pra ter um bom ajuste do enquadramento, é preferível que você utilize a câmera frontal, tá? Pra você se ver ali e ajustar, né, o enquadramento. Apesar de que a câmera traseira dos celulares, né, geralmente tem mais qualidade. Mas se você estiver utilizando uma boa luz, um bom áudio, tá? A câmera da frente vai ficar perfeita, tá? E você vai conseguir ajustar, né, o enquadramento do seu vídeo. Agora, se você tiver alguém pra te ajudar a fazer esse enquadramento, tem algumas dicas, assim, ó, pra você conseguir se ver, mesmo gravando com a parte de trás, né, com a câmera de trás, no caso. É utilizar um espelho pra você ver a tela, ou então utilizar aplicativos que transmitam a tela de um celular pro outro. Então você consegue ver num celular o que tá sendo gravado no outro, tá? Mas isso aí é um conteúdo pra outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais, deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo somente sobre isso, né, sobre como você pode gravar sozinho e utilizar a câmera traseira. Mas vamos voltar pro enquadramento bom e é isso aí. Então o enquadramento faz total diferença, parece que não, mas faz total diferença na hora de gravar um vídeo e ter mais qualidade, né, nos seus vídeos de conteúdo. A quarta coisa que também pode, né, trazer mais qualidade pros seus vídeos é ter um bom roteiro, né, um roteiro de gravação. Não tô dizendo texto, nada disso. Mas um passo a passo, né, uma estrutura do seu vídeo pro seu vídeo ficar mais interessante, ter mais aderência, engajamento, tá, e prender o espectador. Então você tem que montar esse roteiro, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre isso, como montar um roteiro, como prender a atenção das pessoas nos vídeos. Se você quiser dar uma olhada, tá aqui, né, com mais detalhes, tá aqui no card, dá um clique aí e confere lá. Mas basicamente, né, ele tem alguns passo a passo, tá? O roteiro, ele precisa ser montado de uma maneira que no começo você prenda a atenção das pessoas, né, despertando o interesse. Então você vai despertar o interesse, depois você vai fazer uma pequena apresentação sua, né, de quem tá apresentando o vídeo e sobre o tema daquele vídeo. Depois você vai fazer sobre o conteúdo, né, propriamente dito, o que você quer, né, falar no seu vídeo. Depois você vai fazer, né, uma finalização com o CTA, né, uma chamada pra ação. O que você quer que as pessoas façam a partir do seu vídeo? Você quer que elas cliquem num link? Quer que ela se inscreva? Quer que ela deixe o like? É nesse momento, né, que você vai falar. Pra você não falar uma coisa que seria no final, no meio do vídeo, no começo do vídeo, tá? Pra ter basicamente uma ordem ali do que falar na hora certa, tá ok? Então, quarto ponto é ter um roteiro, tá? Estruturar o que você vai falar durante os seus vídeos. E por último, não menos importante, é praticar. Realmente pratique, porque só assim você vai melhorar, tá? No começo muita gente acha, ah, não gostei da minha voz, eu não gostei de como eu me saí no vídeo, né? Mas isso é uma questão de costume e prática, né? Você só vai melhorar praticando, não tem outro jeito. Eu também, se você der uma olhada aqui no meu canal, os primeiros vídeos eu tava ali mais tímido, né? Com vergonha, não sabia muito bem como falar, tinha alguns vícios de linguagem, né? E com a prática, né? Eu acredito que eu tenha melhorado e tenho muito mais pra melhorar e tenho muito mais pra praticar também. Então, pratique, pegue o celular, crie o seu conteúdo, grave os seus vídeos, tá? E vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Só assim você vai ficar bom, você vai melhorar e com certeza você vai ter sucesso nas suas redes sociais, nos seus negócios, né? Nas suas aulas, se você faz curso online, tá? Você vai cada vez mais melhorar a qualidade que você vai entregar, né? Pros seus alunos, pros seus clientes. Então, é isso aí, pessoal. Cinco coisas que podem realmente mudar os seus vídeos, tá? Se você fizer agora. Então, se gostou do vídeo, deixa o seu like. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo.